Música Policiais estão atrás de uma quadrilha que aterrorizou moradores de Guarapuava no Paraná esta noite. Os criminosos fizeram reféns, colocaram fogo em veículos para tentar roubar uma transportadora de valores Vamos direto lá para a cidade, Lucas Reni tem as informações sobre essa madrugada de violência que terminou inclusive com pessoas feridas. Bom dia Lucas Bom dia Ana Paula, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil A gente acabou de encontrar essa arma que foi deixada pelos criminosos pendurada nesta árvore aqui É uma espingarda calibre 12, segundo as informações da Polícia Federal e a Polícia Civil nos disse que esses criminosos acabaram roubando essa arma e abandonando aqui nesta árvore Um dos alvos do grupo foi a empresa que fica aqui perto, uma empresa de transporte de valores Onde eu estou? Nós estamos numa área autorizada aqui pela polícia mas o esquadrão antibombas diz que há risco de haver artefatos explosivos nos arredores desta empresa Informações preliminares apontam que os bandidos conseguiram acessar a empresa e levar algum dinheiro mas não conseguiram chegar ao cofre principal De acordo com informações da Polícia Militar, mais de 30 criminosos em 7 veículos blindados causaram terror em Guarapuava Segundo o secretário de saúde da cidade, dois policiais militares e um morador ficaram feridos A ação dos bandidos foi em vários pontos da cidade Moradores registraram a ação dos criminosos Muitos tiros foram ouvidos durante o fim da noite e a madrugada em Guarapuava Os bandidos usaram armas de alto calibre e estavam equipados com coletes à prova de balas e capacetes Para dificultar a ação de policiais, a quadrilha atirou um do batalhão da PM e colocou fogo em veículos Moradores foram feitos reféns e obrigados a formar um cordão humano Enquanto isso, o exército foi acionado e tanques foram vistos circulando pelas ruas Esses tanques foram enviados porque em Guarapuava tem uma unidade do exército Segundo a PM, os criminosos fugiram em direção às cidades do interior do Paraná Os agentes estão fazendo buscas na região E há pouco, mais equipes da Polícia Militar chegaram em Guarapuava para dar reforço O ministro da Justiça e Segurança Pública publicou em uma rede social que enviou reforços da Polícia Federal E da Polícia Rodoviária Federal aqui para Guarapuava Ana Paula Ok, qualquer outra informação traz para a gente Obrigada Lucas Obrigada Obrigada Para a gente Obrigado Obrigado.